O que que é isso, fiado do céu? Vai na frente, vai lá. Vai lá, vó. Você é um cagão, mano, pelo amor de Deus, velho. Então vai, filho. O que é isso, fiado? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui quem tá falando que é o Pinguim, trazendo mais um vídeo pra vocês sobre uma órfã que foi morta. Mas não é só uma, é duas. Nesse lugar aonde eu vou hoje, pessoal, vou me arrumar ainda. Eu vou nesse local. É um local onde faleceu três meninas há muitos anos atrás. E dizem que parece a aparição dessas meninas. Vozes de choro, voz de atormentos. Dizem porque um senhor me contou no posto de gasolina, me mostrou esse local. Eu chamei o Ed, comuniquei com ele, vamos nesse local pra gente conferir. Mas a história é desse detalhe. Eram três meninas, muito mal educadas, muito arteiras, atentadas. Batiram as colegas delas. E dizem que elas até matavam as colegas. Que era mais nova que ela. E enterrava lá mesmo aonde ela estudava. Até quando isso, as três meninas batiam uma menina até a morte no banheiro. Uma das funcionárias viu, tentou ajudar. E acabou sem querer matar uma dessas meninas mal educadas. E acabou enterrando ela com mais outras duas. E até hoje, nesse orfanato, eu acho que é um orfanato, mas dizem que é a aparição das órfãs. Então, gente, essas minhas sombras até hoje. E quem vai lá, ouve voz de desespero. Acompanhe esse vídeo até o final. Já deixe seu like se você gosta muito desse tipo de conteúdo. E veja o que os espera nesse paranormal. Já chegamos, ó. A mulher falou, é um orfanato bem depois desse muro aqui, ó. Dá para ver uma apareção. É aonde que tem a assombração da órfã. Vai ver que tem uma aparição da órfã. É aqui nessa casa aqui, né? Não sei, nunca vim aqui. Eu segui um GPS. Espera, espera, espera. Ó, porque é o seguinte, mano. Eu vou virar o carro aqui. Aqui, 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 ó. Nossa, mano, aqui é o orfanato. Tem aquele orfanato aqui, ó. Que da hora. Que da hora. O cacete, tá com o maior cargão aqui de medo, viado. Ó, porque é o seguinte. Vai ter lanterna, vai ter lanterna. Tá, lanterna aí. Olha lá. Aí, olha lá, olha lá. O tamanho do lugar, mano. Viado, top. Galera, para quem não sabe aqui, morreu crianças e tinha uma órfã que era muito ruim que morreu nesse local. A gente vai fazer um paranormal e, mano, eu vou virar o teu carro aqui, mano, para não escorrer. Deixa o carro no pente já. Nossa, mano, o lugar dá um medo, viado do céu. Acho que aqui tá bom. Tá bom aqui? Tá bom, tá bom. Tá bom, então. Tá bom, então. Tá bom, mano. Não é que tá fácil da gente sair. Espera aí. Devagar. O seguinte, mano, eu não sei o que que tem aqui. Eu vou levar minha chave. Ó, esquece. Ó, presta atenção. Ó. Atenção aqui, viado. Atenção aqui. O povo que tá assistindo agora, a gente nem pode comunicar. Atenção total aqui, né? A gente pode ter noiado aqui, mano. Não, como sempre, mano, você para, velho. Pera aí. Onde que é a entrada aqui? Vem ver? Não sei. Nunca vim aqui. Olha, ó. Aqui, ó. Aqui é frio, viado. Ó, perto da cidade. Vem junto aqui, vem junto aqui. Ó, buraco aí no chão, aí, ó. Peguei, peguei. É aqui que é o que, mano. É aqui que morreu. Peado do céu. Tá limpinho aqui dentro, velho. Pô, tem gente morando aqui, tá? Mas se andarinha... Mas tá limpando bem, limpinho. Se andarinha é bem organizada. Acho que tá, turma. Mas aí se chover, eles não tem aquela chuva. Pode pagar. Tem alguém aí? Ó, mano, não tem ninguém, não, velho. Se tiver, não respondeu, não. Ó, tamo gravando pro YouTube aqui. Se tiver alguém, pode aparecer? Tamo fazendo uma investigação nesse local que... Faleceu muitas crianças nesse local. Se tiver alguém aí, a gente tá em paz, beleza? Ela vai fazer mal a ninguém. Vai lá, vai lá. Ó, outra casona ali, ó. Isso aqui era um orfanato mesmo, mano? Eu tô recomento. Que que é isso, viado do céu? Vai na frente. Vai lá. Vai lá, viado. Vai lá, viado. Você é um cagão, mano. Pelo amor de Deus, velho. Cagão, então vai, sim. Que que é isso, viado? Não sei, mano. Não vou voltar pra entrar, não, viado. Você ouviu o que eu ouvi? Eu ouvi, velho. Tem alguém aí? O que que ele tá morrendo, mano? De louco? Não sei, mano. Não sei. Você quer que... Parece uma porra de choro. Será que tem uma criança morando aqui sozinha, mano? Tá muito limpinho, ó. É avião, ó. Ele passou no avião. E a... Como ele cabreu com aquela casa ali, velho? Fica esperto, mano. Vamos entrar aqui. Com licença. Estamos entrando aqui na casa. Se tiver alguém aí, pode aparecer? A gente quer fazer mal a ninguém. Você ouviu? Acho que tem alguém aí, mano. Ó, estamos armados. Por segurança, beleza? A gente não quer fazer maldade com ninguém. Só estamos fazendo uma investigação. Se tiver alguém aí, ó. Pode sair daí. A gente não vai fazer nada. Espera, espera. Caramba, viado do seu, mano. Que isso, viado? Porra, essa? Você vai lá, viado. Vai lá ver. Vai lá, viado. Vai lá. Vai lá no mundo. Você é espírito, rapaz? Você é espírito? Será o quê? É choro, mano? É choro. É choro, viado. Tá, mas quem vai estar chorando aqui, biminho? Vai perguntar pra mim? Eu não sei, não. Vai lá, vai lá. Vai lá. Rapaz, cuidado aí. Espera. Calma aí. Pelo amor de Deus, é mais... Quem tá aí? É a menina Orfe. Ah, mas eu tô com medo de vir entrar lá dentro, viado. Será que tá parado no quarto com uma coisa? É essa parede aqui, eu tenho que ver. Não vai ter relato. É que faz eco, mano. Eu não sei se você tá vindo de lá. Você tá vindo de... Ah, tá aí. Ah, tá vindo aqui, ó. Tá aqui. Vai, caralho. Tá vindo longe do dedo, mano. É a menina. É uma Orfe. É você, Orfe? Meu Deus do céu. Tá vindo algum banheiro. Tá vindo banheiro, mano. Tem ninguém aqui. Tá vindo banheiro. Quem vai entrar no banheiro, viado? Falso é lá. Isso aí, tipo um fantasma, mano. Tô com a cana de medo aqui, viado. Ah, tá vendo? Vai piar um devagarzinho, vai piar um. Pera aí. Vai que eu vou... Não, vai piar pra você ver. Perto de mim, piar um. Oi, tudo bem com você? Se for uma menina... Parece mulher, né? É mulher, né? Caramba, é mulher. Parece uma menina. Ó, não preciso ter medo, tá bom? Não preciso ter medo, não. Meu nome é Pinguim. Ele é... Qual é o seu nome? É o El. É o El? Nome de vinhada? Ah, eu não acho que não, velho. É o apelido, pô. Cadê? Vinhada do céu, mano. Pera aí. Tá vindo de lá. Tá vindo de lá. Vai, vai. Do céu. Tá pra aqui o barulho que tá vindo lá de lá agora. Tá dando eco na casa inteira, piada. Você quer ajuda? Ó, não machuca a gente não, tá? Machuca a gente não, que a gente... Só vem fazer uma investigação. Se você tá preso nesse local, você quer uma ajuda? Ai, meu Deus do céu, piada. Que coisa feia, meu Deus do céu. Mandar não, piada. Aquilo lá, eu nunca fiz isso acontecer. Vai pela manhã, piada. Vai tomar banho, mano. Não dá não. Ai, meu Deus do céu, tô brincando, não. Eu quero ir embora. Mas tô curioso, mano. Bixinha Maria. Piado do céu. Tem alguém ali, mano. Tu foi, piado. Eu vi uma aparição ali, mano. Eu vi uma menininha. Eu vi uma menininha, viada. Eu vi uma menininha. Eu vi uma menininha. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti